GALERA Beleza Tô trazendo mais um vídeo Aqui no canal Dessa vez galera Tô trazendo um mod E esse mod Como vocês já podem ver É o mod do Pixelmon E galera Claro que vocês não estão vendo Essa nova skin É porque Eu não gostei Eu resolvi né Fazer essa skin E também eu mudei a foto Do canal Pra essa skin né Pra foto dessa skin tipo assim né Esse mod vai tá na descrição Download galera Esse mod é igual ao mod do Pokei O mod do Pokei Da Liga 8 E o mod do Liga de Lendares Do Cercado Eu acho que é esse mesmo Que galera Ahn Que também inclusive é pra 1.7.10 Que também vai dar o download Do Forge Pra 1.7.10 né Então já Vocês já podem ver ali Alguns Pokémons Mas também vou mostrar aqui As coisas que tem O Pokémon que eu tenho É o Charizard Pra quem não sabe É a evolução do Charmander Eu evoluí ele Né Então vamos mostrar Aqui É um ginásio Pokémon Que você encontra pelo mapa Procurando por aí Você encontra Esse ginásio Pokémon Tem uma vila E aqui Aqui tem Muitas coisas Tem vários Pokémons Aqui também Que já adiciona também Mais uma Camada aqui Mais uma Coisa aqui Que tem aqui As Pokébolas Pokébolas Pegar isso daqui Tudo Que vamos capturar Alguns Pokémons Aqui Não sei Vou pegar O Electrobus Não sei se ele é bom Sei lá Mas eu pego mesmo Porque sim Vem Electrobus Isso aí Pronto Galera Vai vim O Electrobus Pronto Pega o meu Electrobus Galera Aqui tá ele Vocês podem ver Ele é igualzinho Também Eu acho que é Mas lembrando também Que é pra 1.7 Galera Não vem Lucky Block não É porque eu tô com Outro mod Tô com o mod Do Lucky Block também Mas Mas Vamos lá Vamos lutar Contra esse carinha Daqui Que é level 7 Peraí Vamos lutar Vamos lutar Vamos lutar Velho Tá Vamos lutar O Ele tá usando Spearons Vamos usar um elétrico Vai Vai que acontece alguma coisa boa Não Não aconteceu nada de bom Vamos usar esse aqui Que é normal WTF velho O meu cara tá perdendo Pra um cara de level 6 Aleluia Aleluia Aqui matamos O cara Agora Ele tá usando Um Trapping Sei lá Ali ele Ali ele Ali ele Tá Vamos Tá Botar isso aqui E não aconteceu Nada Nada Não tá acontecendo Nada Eu Eu Cara velho Eu vou trocar de Pokémon velho É Eu vou ter que trocar Porque esse cara não tá dando efeito Aí matou Aí matou Pronto Agora Ganhamos galera E também lembrando que Sempre quando você Dá uma batalha dessa É Você ganha dinheiro Aqui Pokémon Porque Porque sim E também vou ensinar como é que faz as coisas básicas Aqui né Algumas coisas Vou ensinar aqui Bom A Pokébola Essa Pokébola daqui Bom Ela é muito fácil de fazer Pra fazer A Pokébola Você tem que achar essa Apicórnio Vermelho Você encontra em uma frutinha que vai nascer Pera aí Será que pega Ah Aqui Farinha Aí Aqui Essa Essa plantinha daqui ó Que se você encontrar pelo mapa Você aperta Você ganha Uma décima E pra você fazer uma 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 Pokébola Você tem que queimar isso daqui Na fornalha Que vai vir Uma Apicórnio Vermelho Fuzido Eita Que com ele galera Vocês Já Já vão aqui Na bancada de trabalho E Botão assim Já vai fazer Aqui a base do Que vai fazer Que vai fazer a base Aqui disso daqui do Da Para Pokébola Aí Depois que vocês fazerem Vocês vão precisar de Ah Três barras de ferro E com essas três barras de ferro Vocês fazem Um disco pra Pokébola Depois disso Vocês vão Fazer Um É Uma bigona Que Que ela se faz assim Uma bigona aqui do mod Que ela se faz assim Você faz essa bigona daqui Com essa bigona Vocês vão Vem aqui Eita Pegar Graveto Tem que ter graveto E fazer isso daqui É o seguinte Isso daqui Que vai dar um martelo de ferro Ou Pode ser de qualquer outra coisa Tanto faz Aí Depois disso Galera Vocês botam Um disco de ferro aqui Eita E aperta no botão direita No botão esquerdo Né Que é o botão de bate Aí Depois vocês vão Com A quantidade que vocês tiver Vocês vão botando E E vão Fazendo isso Né Aí vocês vão ganhar Essa base Base de ferro Depois vocês vão pegar O disco De pokebolas E vão Martelar também Aí vai fazer Essa tampa de pokebolas Deixa eu fazer duas Porque eu tenho duas Aqui Pronto Aí vocês Se perguntam Ah Como é que faz Né Não dá pra fazer Pra vocês fazerem Vocês vão precisar De botão Vou pegar aqui um botão Aí depois De vocês pegarem o botão Vocês vão botar ele aqui E Tchabum Vai vir A pokebola Mas Essa só foi Uma das pokebolas Todas as pokebolas Vão precisar Pra fazer Vão precisar Dessa Apricorne A ultrabol Precisa Apricorne Preta E amarelo Eu acho Sei lá Eu acho que é assim Deixa eu tentar aqui Eu acho que é assim galera É É assim mesmo Pra ultrabola E Pra Pra Outros pokemons Vixe Maria Eu não quero batalhar não Pra Outros pokemons Cara velho Tá vou matar logo esse carinha aqui Que é matar pronto Pra Outros pokebolas Vocês vão ter que Outros pokebolas E Foi isso também Né galera Bom Espero que vocês tenham gostado desse mod E Talvez eu traga uma série Vixe Maria Meu Deus Talvez eu traga uma série Galera Uma série Talvez eu traga Uma série Aquela série mesmo Sem nome Talvez eu transforme ela Não sei Talvez E Foi isso né Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no meu canal E Fui